ACH3137 Mecanismos biológicos do envelhecimento Teoria do envelhecimento por ação de radicais livres Essa teoria, de uma forma resumida, ela assume que o DNA é alvo de lesões, ele é alvo de radicais livres, como a radical hidroxila, que pode causar lesões na fita. Então, essas lesões vão se acumulando ao longo do tempo e produzindo fenótipo diferente. E quanto mais lesões, mais diferente fenótipo. Então, essa mudança de fenótipo, em parte a formação das rugas, por exemplo, a modificação da pele, seria em função de radicais livres danificando biomoléculas, não só o DNA, mas o DNA é um exemplo aqui. Sendo assim, os objetivos dessa aula são 1. Definir radicais livres e conhecer seu mecanismo de formação mediado por radiação ionizante, como tudo isso nasceu. Conhecer os efeitos dos radicais livres sobre o DNA, lipídios e proteínas das células. Conhecer os mecanismos de defesa celulares contra os radicais livres. E entender a importância dos antioxidantes e seu potencial terapêutico no envelhecimento causado por radicais livres. Quem postulou a teoria do envelhecimento por radicais livres? Quem postulou essa teoria foi Denham Harman, em 1956. Ele escreveu um artigo chamado Aging, a theory based on free radical and radiation chemistry. Envelhecimento. Uma teoria baseada em radicais livres e química de radiações. Harman trabalhava, ele prestava consultoria em usinas atômicas nos Estados Unidos. E é óbvio que naquela época já se sabia que a exposição à radiação envelhecia mais rápido. E também já se sabia que radicais livres se formavam na presença de radiações. Então ele começou a achar que o envelhecimento natural também era causado pelos mesmos radicais livres similares aos formados pela radiação. Bom, mas o que são e como são formados os radicais livres? Radicais livres, eles, pelo menos os formados por radiação ionizante, eles são produzidos da seguinte forma. Isso aqui é um átomo neutro. Então o átomo neutro é o átomo que na última camada tem oito ou dois elétrons. Isso aqui é um feixe de radiação ionizante. Pode ser, por exemplo, raio-x. Quando o feixe de radiação ionizante encontra esse átomo, parte da radiação é parcialmente absorvida e a outra parte vai conferir energia para os elétrons da última camada, fazendo com que um elétron seja ejetado. Então a radiação interagiu com o átomo, um elétron foi ejetado, esse átomo ficou carregado. Mais importante que isso, mais importante que eu produzir elétrons livres é o fato de que o átomo agora ele tem um elétron desemparelhado. Átomos com elétrons desemparelhados são altamente reativos, quimicamente. Então, esse átomo positivamente carregado ele tem mais uma propriedade, que é essa reatividade. Bom, o que tem mais em um ser vivo? A água também poderia interagir com radiação ionizante. Estão explicando por que as pessoas expostas à radiação ionizante envelhecem mais rápido. E quando ocorre isso, há uma separação na água, uma partição. O que acontece? Eu tenho uma ligação química entre o oxigênio e o hidrogênio, são duas ligações na água, H₂O. Uma dessas ligações foi rompida aqui. E aí, eu fiquei com um elétron no átomo de hidrogênio e outro elétron no átomo de oxigênio. Mas aqui, na verdade, ele está preso com outro oxigênio formando um radical livre de hidroxila. Esse radical livre é extremamente tóxico. Isso aqui é um dos radicais livres mais tóxicos e ele tem uma meia-vida de 10 a menos 9 segundos. 10 a menos 9 segundos, nanosegundos. Ele é muito rápido em termos de meia-vida para a escala de tempo que nós lidamos aqui. Mas para a escala de tempo das coisas que ocorrem nas reações químicas, ele é relativamente longo, longevo. Demora bastante para se decompor. Se decompor não, não é para reagir. Mas como é que eu sei que os radicais livres, eles de fato podem levar ao envelhecimento? Bom, o que se pode fazer, por exemplo, é pegar uma população de ratos. Eu pego uns 100 ratos, exponho eles à radiação e vejo se isso é capaz de fato de envelhecer essa população. Bom, esse é o resultado desse experimento. Aqui, eu tenho em bolinha radiação ionizante. Então, tinha 100 animais, aqui eu estou dizendo a sobrevivência, os animais vivos após um certo tempo. E aí, no tempo igual a zero, eu exponho os animais à radiação e tiro, afasto eles da radiação e acompanho os animais sobreviventes ao longo do tempo. E aí, o que você vê que em 30 dias, a minha população de 100 animais desapareceu. Isso daqui é uma curva de longevidade. É sempre assim. Estuda-se longevidade, não no indivíduo. Então, se você quer estudar de fato isso, você vai estudar a longevidade para a população de indivíduos. E aí, dois pontos importantes surgem aqui. Esse que é a longevidade máxima da população e a 50% de sobrevivência, eu tenho a longevidade média. Então, significa que em mais ou menos 11 dias, eu tinha 50% da população de animais já mortos. Como eu sei que foi o radical livre da radiação ionizante que matou os animais, simples, eu incubo os animais com antioxidante. Então, depois da radiação, eu dou antioxidante para eles e esse antioxidante que ele faz, ele sequestra os radicais livres. Aí, quando você olha aqui a população de animais, eu tenho uma população maior após 30 dias aqui. Morreram poucos animais da minha população. Então, como o antioxidante sequestra o radical livre, eu sei que foi o radical livre que fez declinar a minha população. E o antioxidante sozinho, ele não faz nada. Então, ele é meu controle só para mostrar que o antioxidante ele não tem nenhum efeito sobre a longevidade da minha população nesse período aí, de 30 dias. Então, dessa forma, demonstra-se que radicais livres envelhecem populações de animais que são expostos a elas e que eu posso tratar esses animais com antioxidante. Então, aí fica uma dica. Se você um dia for visitar a Angra 1, 2, 3, lá você toma vitamina C, porque se tiver algum vazamento, você está se cuidando. O que os radicais livres causam nas células? Bom, Essa é uma representação de uma célula. Então, você vê aqui destacado o núcleo. Dentro do núcleo, o DNA. Aqui está o citoplasma e esse contorno da membrana plasmática. Os radicais livres, eles causam o que a gente chama de efeito indireto. Então, a radiação ionizante vai clivar a molécula de água, gerar o radical livre hidroxila, que ataca o DNA. Outra coisa que pode acontecer é que, lembra que a radiação ionizante, ela consegue retirar elétrons da última camada. Esses elétrons, aquele elétron que ficou com o hidrogênio, lembra que ficou um aqui no OH e um aqui. Esse elétron pode ser facilmente capturado pelo oxigênio, o oxigênio que a gente respira, e vira um outro radical livre, que eu vou falar mais adiante, que é o íon superóxido. Então, produzir um outro radical livre, e esse radical livre pode atacar também o DNA. Então, o que vai acontecer? Esse DNA será modificado pelo radical livre. DNA modificado tem outro nome, isso é DNA mutado. Então, radicais livres causam mutações no DNA nuclear. E o acúmulo dessas mutações vai levar ao fenótipo conhecido como envelhecimento. As células estão indefesas e não eliminam as mutações no DNA? Não, elas não estão indefesas. Agora, eu quero fazer um... Antes de prosseguir aqui, deixar bem claro. O mecanismo de proteção das células, ele serve para qualquer tipo de lesão ao DNA. Eu não estou falando mais de radiação ionizante. Eu vou pegar uma outra radiação e mostrar que a célula protege contra a radiação. Mas isso também vale para a radiação ionizante. Então, aqui é o seguinte, são pessoas que foram irradiadas com luz ultravioleta. Então, pode ser, por exemplo, pessoas expostas ao sol. Crianças, adultos e idosos. Aqui está o percentual restante de lesões no DNA após a exposição. Então, eles são expostos por um período lá, sei lá, uma hora. E aí você vai coletando amostras e contando as lesões nas células. Então, o que você vê aqui é que horas após a radiação, você vê que o número de lesões nas células dessas pessoas diminui. Ou seja, tem alguma coisa ativamente reparando o DNA. Observe também que nas crianças esse reparo é extremamente eficaz. Ele é menos eficaz em adultos e é muito ruim em relação, nas crianças aqui, mas é muito parecido com os adultos, nos idosos. Então, isso indica também que essa capacidade de reparo, ela modifica com o envelhecimento. Então, a pessoa fica suscetível a acúmulo dessas lesões porque ela não tem mecanismo que cuide disso daí. Nós vimos isso daí na teoria do Medowar. Aquela teoria evolucionária, né? E que ele dizia que a força da seleção natural declina com a idade. Está muito claro isso daqui. Pode ver, aqui a força é muito grande e aqui a força vai caindo à medida que fica mais velha. Bom, por que a percentagem de dano remanescente diminui em função do tempo após a radiação? Porque tem uma ação ativa da célula lá, que seria o reparo. Então, vamos falar dele. Um dos mecanismos do reparo do DNA. Existem vários, eu vou citar um, para que você tenha uma ideia do que é o mecanismo de reparo. Então, aqui eu tenho uma fita de DNA e tem um erro aqui, né? Adenina pareia com citosina. Geralmente, a adenina pareia com guanina. Com timina, desculpa. E citosina com guanina. Então, tem que trocar isso daqui. Então, o que acontece? Essa foi a fita recém sintetizada. Então, essa fita aqui foi sintetizada errado. Eu tenho que trocar esse C por um T. Essa é a fita molde. Esse erro é reconhecido pelas proteínas MSH6 e MSH2. Em seguida, uma enzima chamada endonuclease MLH1, ela vai abrir aqui, isso daqui. E uma DNA-licase, ela vai ajudar a desenrolar o DNA. O DNA, desculpa. E uma exonuclease vai retirar o DNA com problema. Então, vamos lá. Olha aqui, eu reconheci a lesão, trouxendo a nuclease, que vai clivar aqui e aqui. E a exonuclease vai degradar essa parte, deixando a fita molde intacta. E agora eu posso sintetizar uma nova fita. Uma fita correta. Então, quem vai fazer isso é a DNA-polimerase. Depois eu ligo com a DNA-ligase. A está pareado com T, então está tudo bem. Então, isso é um dos mecanismos que estava ocorrendo ali. No idoso, no adulto e na criança. Bom, agora, olhando mais uma vez para isso, eu sei que eu já falei isso, mas vamos ver se você estava, talvez, prestando atenção na situação aí. A que conclusão você pode chegar em relação à eficiência do reparo em função da idade do indivíduo? Eu acho que você viu, percebeu isso? O que está acontecendo aí é que na criança é muito maior que no adulto, que no idoso. E isso tem a ver com a redução da força da seleção natural. Então, essas duas mensagens são importantes disso daí. Que também vale para a exposição à radiação ionizante. Qual tipo de indivíduo será mais propenso a desenvolver câncer? Você não tem dúvida de dizer que é o idoso. E, de fato, nos idosos a propensão a câncer é elevada. Agora, se isso é verdade, se eu tivesse uma curva de a frequência de câncer na população ao longo das idades, eu vou ter uma reta ascendente. Quanto mais velho, maior a taxa. Certo? Compare aí essa conclusão com o que você raciocinou aí. Então, aqui eu mostro a incidência anual por a cada 100 mil pessoas aqui, a idade. Então, você vê que para vários tipos de câncer, por exemplo, o câncer de pele, eu tenho a frequência baixa, incidência baixa aqui nessa idade. E, à medida que eu vou olhando pessoas mais idosas na população, a incidência é maior. E isso também ocorre com todos os outros tipos de câncer. E o mais legal é que, dessa figura, eu consigo mostrar para você qual é o câncer que tem o comportamento mais insidioso. No caso, seria próstata. Ele começa em uma fase tardia, mas ele sobe muito rápido. Então, isso ilustra que, nos indivíduos em que o reparo de DNA não está funcionando muito bem, acumulam-se lesões. Aí, uma coisa interessante seria você tentar mostrar, por exemplo, já que a teoria do envelhecimento para ação de radicais livres, que os radicais livres produziram isso. Tem muitos trabalhos que apresentam esses resultados. Bom, uma coisa importante do mecanismo de reparo é que ele consegue resolver esse problema aí. Mas, tem como a gente fazer uma pergunta que estende isso. O que aconteceria se uma pessoa tivesse problema no reparo ou na replicação do DNA? Então, você imagina, o reparo é essencial para consertar esse erro. Se a pessoa tem problema no reparo, as mutações acumulam. Volta para a teoria do Medavar. Medavar disse que o acúmulo de mutações leva ao envelhecimento. Então, em indivíduos que acumulassem mutação, eu conseguiria ver até um envelhecimento precoce. Conheça a síndrome de Werner. A síndrome de Werner é uma síndrome autossômica, uma doença autossômica recessiva. Então, ela não está em cromoção sexual, estão nos autossômicos. E, em geral, ela surge quando eu tenho um casal heterozigoto e eles têm uma prole e 25% dessa prole vai ser Rzinho, Rzinho. Então, aqui, R maiúscula Rzinho, 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 Rzinho. Quando cruza, vai dar isso. Esse aqui é normal. Esses dois são portadores, mas eles não são afetados, assim como os pais. E esse é o duplo recessivo, ele é afetado. E esse é o fenótipo. Então, essa paciente com 15 anos e essa paciente com 48 anos. Pense nas pessoas com 48 anos que você conhece. Pense nas pessoas orientais de 48 anos que você conhece. Com certeza, não tem esse fenótipo. Esse é um fenótipo de uma pessoa que já está com 70 anos. Então, a síndrome de Werner, ela causa um envelhecimento precoce. E ela se deve a uma mutação e uma helicase, que está codificada por esse gene WRN. Eu vou retornar um pouco os slides. Olha aqui, DNA helicase. Essa helicase é necessária para poder desenrolar esse DNA e fazer essa clivagem, que é a remoção do que está errado. Então, um problema na RECQ helicase leva a envelhecimento precoce. Um problema no reparo do DNA leva a envelhecimento precoce. Como os radicais livres se formam no interior das células? Isso é importante. Muito importante. Acho que talvez, se você entender bem isso, eu terei contribuído bastante para a sua formação. Os radicais livres, eles reagem com compostos orgânicos. E são três reações importantes aqui. Então, a primeira reação é chamada reação de iniciação. Então, tem um composto orgânico. O que você quiser? Lipídio, proteína, DNA, carboidrato. Mas, em geral, essas coisas vão acontecer muito mais com os lipídios, com o DNA, com as proteínas. E essas coisas reagem com o oxigênio. Eu estou oxidando, literalmente, o composto. Essas oxidações podem ser estimuladas, por exemplo, pela presença de cátions metálicos, como, por exemplo, íon-cobre-2+. Então, o que acontece? Eu tenho formação de um peróxido, que é esse HO2 pontinho, e de um radical livre que tem um composto orgânico. Então, veja, ele incindiu bem aqui. Aqui eu tenho um par eletrônico, que é compartilhado por esses dois. Um elétron veio para cá, para o oxigênio, e ficou HO2, e esse outro elétron ficou aqui. Então, formei dois radicais livres. Logo no começo. Reação de iniciação. Bom, eu disse que esses caras aqui, eles são altamente ativos, eles vão reagir com alguém. Como na vizinhança de onde isso se forma, eu tenho muita molécula, por exemplo, DNA, RNA, proteína, lipídio, isso pode reagir com essas moléculas vizinhas, que pode ser, por exemplo, também uma molécula de oxigênio. Então, aqui, o meu radical Rzinho vai reagir com O2. E aí, formando isso daqui. Isso aqui é um hidroperóxido, isso daqui é o que a gente chama de peróxido orgânico. RO2 ponto. Isso é um radical livre. Então, eu continuo com o mesmo número de radicais livres. Isso virou isso, e esse ainda está lá. Eu tenho dois radicais livres. Esse aqui que vai poder fazer um bom estrago. Mas essas coisas não vão ser formadas para sempre mesmo, porque a quantidade dessas moléculas é limitada. Então, vai chegar um momento em que isso passa a reagir com outras moléculas. Então, por exemplo, o meu peróxido orgânico pode reagir com uma molécula dessa daqui, produzindo outra. E aí, eu tenho o meu peróxido orgânico formado. Isso aqui é menos reativo. Agora, ele tem um hidrogênio. Ele é menos reativo, mas ele é tão reativo quanto isso. Quer dizer, ele é perigoso também. É menos reativo que esse, porque esse aqui já está pronto para reagir. Esse daqui não. Você tem que ter também íons metálicos para poder ajudar a decomposição disso em radical livre. E, finalmente, vem a terminação. A terminação ocorre quando dois desses se encontram. E aí, eu tenho estabilização, porque na última comada tem dois elétrons sendo compartilhados. Então, iniciação, propagação, terminação. É óbvio que eu fazendo quantidades suficientes desse aqui, pego esse, formo isso, eu já pulo direto para a terminação sem propagar. Mas a propagação é uma coisa possível. Se você levar em consideração que as moléculas se difundem pela célula. Então, essa característica de difusão não vai permitir eu terminar tão cedo. É claro, se eu tiver uma quantidade estúpida disso daqui sendo formado, termina mais cedo. Mas, em geral, não é. Então, isso acaba se difundindo, elevando a propagação. E aí, esse cara aqui, ele não vai reagir assim. Ele vai querer abstrair o hidrogênio e formar o peróxido, que é também perigoso. Mas essa mensagem daqui, fica importante para você aqui saber que é o metal que vai ajudar a iniciar. Então, tem que se ter muito cuidado com os metais presentes na dieta. Qual é a vida média desse radical livre aqui, da propagação? A vida média dele é de 10 milissegundos, 10 a menos 3, 10 vezes 10 a menos 3 segundos. É um tempão. Porque isso dá tempo dessa molécula explorar por difusão vários compartimentos celulares e, ao acaso, afetar alguém decisivo, como, por exemplo, um gene, o DNA de um gene. Os radicais livres também, eles vão acabar afetando as proteínas. Como eu mostrei no slide anterior, proteínas, lipídios, DNA. Se você fizer um gráfico de proteínas oxidadas ao longo dos anos, você vai ver uma coisa assim. A concentração de proteínas oxidadas aumenta com o tempo. Isso é porque essas proteínas foram oxidadas por ação de radicais livres. Mas o organismo, ele consegue reduzir a quantidade dessas proteínas oxidadas. Proteínas oxidadas, elas não são funcionais, elas não são úteis para a célula. Então, elas têm que ser de alguma forma removidas. Como? A proteína, ela vai reagir na presença de ATP com enzimas que vão colocar nela o bictina, que é essa bolinha roxa aqui. É uma proteína também. Então, eu vou colocar na minha proteína o que a gente chama de uma cauda de poliobictina. É uma cauda de poliproteínas. Então, eu peguei a mesma proteína, liguei ela várias vezes e adicionei a minha proteína modificada. Qual é a vantagem disso? Agora, essa proteína aqui está marcada e a célula consegue distinguir a proteína boa da proteína ruim. Então, somente as proteínas assim serão degradadas em uma maquinaria chamada proteassomo. Então, o proteassomo, ele reconhece a cauda de bictina, a proteína entra lá, ela é hidrolisada em peptídeos pequenos e aminoácidos que são usados para a ciência de proteica de outras coisas. E é óbvio que isso daqui, ligar a bictina e fazer o proteassomo funcionar, depende de energia. Então, a célula tem que estar produzindo ATP. E depois, as bictinas liberadas daqui, elas são recicladas para marcar outras proteínas com o problema. Então, resolvido. Mas a curva mostrava que o número de proteínas oxidadas aumentava com o tempo. Então, como que eu posso ter o proteassomo para resolver isso se as proteínas oxidadas aumentam com o tempo? Lembra muito bem que essa é a curva aí. É disso que eu estou me referindo. As proteínas oxidadas estão aumentando com o tempo. Mas eu tenho isso. Não tem alguma coisa que está acontecendo a mais que não está fazendo sentido? Bom, a explicação está aqui. Isso é a atividade proteassomal com o envelhecimento. Então, aqui você tem idades e anos e aqui a atividade proteassomal. Então, você vê que a atividade proteassomo aos 20 anos é extremamente alta. Ela é até maior quando a pessoa é bebezinha. E cai. Então, ela vai chegar a um nível que a partir dos 40 ela fica mais ou menos estável e aos 80 ela cai. Então, a atividade proteassomal cai. Você já viu uma curva caindo assim? É aquela curva do Medavarla que ele disse que a força da seleção diminui com a idade. E é verdade isso. Mais uma vez, você está vendo que a força da seleção a força da seleção repito, são os mecanismos que a célula tem de lidar com esses problemas. Ela está se perdendo. Se tornando menos eficiente com o envelhecimento com o envelhecimento. E aí